O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo. E na aula de hoje nós iremos falar sobre empresas públicas. Vejam só, nas outras aulas dessa semana nós falamos sobre os princípios administrativos constitucionais. Depois nós vimos organização da administração. E aí eu expliquei todos os detalhes a respeito de organização da administração. Falei sobre a administração direta, a administração indireta. Além disso, falamos também sobre as autarquias. As autarquias e as suas características. Trouxe todas as características comuns para vocês. Além disso, falei das espécies autárquicas que existem. E aí na última aula nós fechamos falando sobre as fundações públicas. Bom, hoje nós iremos começar a falar a respeito das empresas públicas. E vejam, empresas públicas também fazem parte da administração indireta do país. E isso vocês já sabem, porque já aprenderam nas nossas outras aulas. Fazem parte da administração indireta do país. E são classificadas hoje como empresas estatais. Na verdade, empresa estatal é um termo muito amplo. E quando eu falo em empresa pública, é uma das espécies de empresas estatais que existem hoje. Tá certo? Existem diversas empresas estatais dentro do ordenamento jurídico. No entanto, aquelas que fazem parte da administração indireta do país são somente a empresa pública e a sociedade de economia mista. Bom, e no tema hoje, empresas públicas, nós vamos começar a conceituar essas empresas. Vejam, empresas públicas foram criadas pela administração direta também com o intuito de realizar alguma atividade administrativa. E essa é a primeira informação importante. As empresas públicas foram criadas pelas pessoas da administração direta com o intuito de prestar algum tipo de atividade administrativa. E nós vamos falar daqui a pouco quais são essas atividades administrativas. Mas antes, é importante você ter isso em mente. Vejam, essas empresas públicas, elas são criadas por meio de registro dos seus atos constitutivos. E aí lembram que eu falei pra vocês, olha, a administração direta, ela irá criar uma lei. Lei que autoriza, autoriza a criação das empresas públicas. E essa criação, efetivamente, ela vai ocorrer com o registro dos atos constitutivos. Seja no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, seja nas juntas comerciais, tá certo? Então, essa é a primeira informação muito importante a respeito de empresas públicas. Bom, além disso, como eu já disse em autarquias e o raciocínio aqui, ele é o mesmo. A extinção dessas empresas públicas, meus queridos, se a criação se dá por meio de lei que autoriza essa criação, é claro que a extinção, ela vai seguir os mesmos moldes. Então, a extinção das empresas públicas, ela só será possível quando houver lei, lei que autoriza esta extinção. E aí, não se esqueçam, lei autoriza a criação e, consequentemente, lei autoriza a extinção das empresas públicas, tá certo? Bom, as empresas públicas hoje, elas existem com a finalidade de exercer duas atividades diferentes. Ora, as empresas públicas vão prestar serviços públicos no ordenamento jurídico. Ora, as empresas públicas, elas vão a explorar atividade econômica. Bom, e é isso mesmo, as empresas públicas, elas serão criadas pela administração direta do país. Ora, para explorar atividade econômica. Ora, para prestar serviços públicos. A regra é a prestação de serviços públicos. Na verdade, as pessoas hoje da administração criam empresas públicas com o intuito de prestar serviços públicos. E essa é a regra. Excepcionalmente, prestem atenção, o artigo 173 da Constituição Federal. Ele fala, ele diz que somente quando for necessário aos imperativos da segurança nacional ou quando for relevante para um interesse coletivo, é que o Estado, ele vai intervir na economia. Regra geral, o Estado, a administração, não intervém na economia de forma alguma. Ora, a iniciativa privada é livre para desempenhar suas atividades da forma como achar conveniente. Desde que, é claro, que respeite a legislação, mas a iniciativa privada é livre. No entanto, existem algumas situações que a administração, ela diz, ela entende ser excepcionalmente importante a intervenção na economia. E quando essa intervenção na economia, ela é necessária, então, é que ocorre a criação das empresas públicas para explorarem atividade econômica. E a partir de agora, é importante você entender que a exploração de atividade econômica, ela será possível somente em duas situações. Ou em razão dos imperativos de segurança nacional, ou em razão de relevante interesse coletivo. Todas as demais situações de criação de empresa pública, será, então, para a prestação de serviço público. E esta é a regra, tá certo? Não se esqueçam disso em momento algum. Bom, e aí, nós também, dentro de empresas públicas, nós temos que entender qual é o foro competente para julgar essas empresas públicas. Olha só, pessoal, quando eu falo em empresas públicas, você deve pensar aí, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Você deve pensar nos correios, mas aí os correios, ao final, nós vamos abordar este tema com mais detalhes, porque houve algumas alterações no ordenamento em relação às regras aplicáveis aos correios, mas também é uma empresa pública. Bom, a Infraero também é uma empresa pública. E essas empresas públicas, quando elas forem participar de um litígio, eu preciso saber qual é o foro competente. Eu preciso ter em mente qual é a justiça competente para dirimir processos em que as empresas públicas serão partes, em que elas farão parte aí da litigiosidade. Bom, e aí o regramento diz o seguinte, olha, empresas públicas federais serão julgadas na Justiça Federal, e as empresas públicas estaduais e municipais serão julgadas, serão processadas na Justiça Estadual. E essa informação, ela me parece muito óbvia, muito simples. No entanto, na nossa próxima aula, às vezes ao final dessa e também na nossa próxima aula, iremos abordar sociedades de economia mista. E aí você vai perceber o quão importante é essa informação que eu estou dando para vocês. Mas desde já, coloque isso bem fresquinho aí na sua memória. As empresas públicas, quando federais, serão julgadas pela Justiça Federal. E as empresas públicas estaduais e municipais serão julgadas na Justiça Estadual. Então, se você se deparar com esse tipo de questão a respeito de foro competente, este é o foro competente das empresas públicas, tá certo? Bom, além disso também, nós temos que abordar aqui dentro a forma de constituição destas empresas públicas. Olha, as empresas públicas hoje, elas poderão ser constituídas em qualquer forma empresarial admitida em direito. Então, pode existir uma empresa pública, S.A., uma empresa pública limitada. Desde que seja uma forma empresarial admitida em direito, não há problema nenhum. Pode-se sim existir, pode ser constituída sim em qualquer forma empresarial. Mas o detalhe aqui é que essa forma empresarial, ela seja admitida em direito, tá certo? Não se esqueçam disso então. As empresas públicas só poderão ser constituídas mediante modelos, formas empresariais que estejam aí previstas, que sejam admitidas pelo ordenamento jurídico. Além disso, também é importante que nós falemos um pouco a respeito da responsabilidade civil das empresas públicas. E olha, responsabilidade civil é um tema importantíssimo. Nós abordamos responsabilidade civil dentro de autarquias. Eu falei com vocês que nas fundações, nós aplicaremos o mesmo raciocínio nas fundações públicas de direito público. E agora que dentro de responsabilidade, dentro de empresas públicas, é importantíssimo eu abordar novamente o tema de responsabilidade civil. Vejam só o que acontece, pessoal. As empresas públicas, como vocês já sabem, são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. E por isso, elas seguem regime misto, regime híbrido. Marielle, como assim? É uma pessoa jurídica de direito privado e que segue um regime misto, híbrido? Não deveria ser um regime privado? Vejam, embora essas pessoas, elas sejam pessoas de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, elas fazem parte da administração do país. Elas foram criadas pela administração direta do país. Sendo assim, fazendo parte da administração indireta, é claro que elas não poderão seguir um regime 100% privado. Elas deverão obedecer algumas normas do regime público por fazerem parte da administração do país. E aí, é claro que a responsabilidade agora, ela deverá ser analisada. Vejam só, quando as empresas públicas, elas prestam serviço público, e aí eu já acabei de falar com vocês, que são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a regra é que essa responsabilidade fosse subjetiva. Ora, na iniciativa privada, a responsabilidade aplicável é a responsabilidade subjetiva. No entanto, quando essas empresas públicas, elas se encontram na categoria de prestadoras de serviço público, quando elas prestam serviço público, a sua responsabilidade é uma responsabilidade objetiva e não subjetiva. Prestem bastante atenção nisso. Sempre que eu me deparo com pessoas jurídicas de direito privado, Primeira coisa que eu penso, olha, a responsabilidade é subjetiva, ora, segue normas do regime privado. Mas aí, lembrem-se que essas empresas fazem parte da administração indireta do país. E em algumas situações, elas irão ser prestadoras de serviço público. E quando prestadoras de serviço público, obrigatoriamente, a sua responsabilidade será objetiva. E o que é a responsabilidade objetiva? Há necessidade de se comprovar, de se comprovar a conduta, mais o nexo, mais o resultado. E aqui nós já sabemos que se eu me refiro à responsabilidade objetiva, não há comprovação de dolo e nem de culpa. Não há necessidade de se comprovar nem o dolo e nem a culpa do agente causador do dano. Tudo certo, pessoal? Então, essa informação, ela é muito importante. Bom, além disso, também nós temos que lembrar do capital dessas empresas públicas. Como é o capital? Como esse capital, ele é formado? Olha, empresas públicas, e o próprio nome já diz, é pública, porque o seu capital é 100% público. O nome pública nesse termo aqui, de empresas públicas, não é porque faz parte da administração do país. O nome empresas públicas é porque o capital dessas empresas é 100% público. E o que significa isso? Um capital 100% público. Pessoal, uma empresa pública, ela pode ser constituída por capital de diversos entes. Então, vários entes podem contribuir para a formação de uma empresa pública, desde que estes entes sejam pessoas jurídicas de direito público, tá certo? Por isso que eu digo, o capital das empresas públicas, ele é 100% público. Então, a União, ela poderá formar uma empresa pública juntamente com o Estado. Poderá, sem problema nenhum. O Estado poderá criar uma empresa pública juntamente com alguns municípios? Poderá também, sem problema nenhum. Desde que o capital para a formação desta empresa seja capital 100% público, ela poderá ser constituída por diversos entes. Agora, o que não pode, em hipótese alguma, é ter capital de pessoa jurídica de direito privado. É ter capital particular na constituição destas empresas, tá certo? Não se esqueçam disso. O capital é 100% público, obrigatoriamente. Ainda que seja proveniente de diversos entes federativos diferentes. Vamos agora para a primeira pergunta da aula de hoje. Como ocorre a criação das empresas públicas? Ótimo, pergunta excelente. Como ocorre a criação das empresas públicas? E no início da aula, eu já falei um pouquinho para vocês como que será esta criação. Olha, a administração direta, seja a União, sejam os estados, os municípios ou o Distrito Federal, eles poderão criar empresas públicas tranquilamente. E essa criação, ela se dará da seguinte forma, as pessoas da administração direta, por meio de lei, irão autorizar a criação. Cuidado, lei dentro do ordenamento aqui de administração direta e indireta, só cria autarquias. Lei irá autorizar a criação das demais. E dentro de empresas públicas não é diferente. Então, estas serão criadas mediante autorização em lei. Autorização aí para quê? Para que ocorra o registro dos seus atos constitutivos. Seja em cartório de registros, seja nas juntas comerciais. A depender aí da finalidade dessa empresa, tá certo? Bom, vamos lá, dando continuidade aí às empresas públicas. Falamos então da responsabilidade. Que a sua responsabilidade, quando prestadora de serviço público, a responsabilidade, ela é objetiva. Bom, e quando essas empresas públicas exploram atividade econômica? Eu falei para vocês há pouco que, excepcionalmente, as empresas públicas, elas irão explorar atividade econômica em quais situações? Nos casos aí de imperativos de segurança nacional ou nos casos relevantes de interesse coletivo. E essa exploração de atividade econômica faz com que as empresas públicas se assemelhem muito, muito mesmo, às pessoas da iniciativa privada. Essa exploração de atividade econômica faz com que as empresas públicas sigam praticamente regime privado. Embora eu tenha falado para vocês que o regime é híbrido, ele é misto, mas agora, explorando atividade econômica, várias normas serão aí da iniciativa privada, várias normas aplicadas a essas empresas. E quanto à responsabilidade, não é diferente. Se é exploradora de atividade econômica, agora a responsabilidade dessas empresas é subjetiva, tá certo? Pessoal, vejam que aqui é um momento que eu tenho que prestar muita atenção. Porque se eu te pergunto qual é a responsabilidade civil das empresas públicas, você não pode me responder de imediato. A responsabilidade é objetiva ou ela é subjetiva, de forma alguma, primeiro eu preciso saber, a empresa pública presta serviço público ou ela explora atividade econômica? Porque se essa empresa pública presta serviços públicos, aí a sua responsabilidade será objetiva. Por quê? Porque se assemelha muito mais às pessoas jurídicas de direito público. Agora, se essa empresa pública explora atividade econômica, aí sim, a sua responsabilidade, ela será subjetiva, tá certo? Tudo ok? Bom, então agora vamos falar um pouco a respeito dos bens, bens das empresas públicas. Pessoal, vejam, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Isso você já sabe. São pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta do país. E como que será regulamentado a questão dos seus bens? Como que a lei, ela dirige a situação dos bens das empresas públicas? Se são pessoas jurídicas de direito privado, a regra é que os seus bens, eles sejam privados, eles sigam normas do direito privado. É claro, ora, eu falei, olha, as empresas públicas têm regime misto, vão obedecer algumas normas públicas, mas também vão obedecer normas do direito privado. E quanto aos bens, as empresas públicas vão obedecer as normas do direito privado. Os seus bens, eles são bens particulares. E aí, sendo bens particulares, agora eu preciso lembrar que não se enquadram naquelas categorias de bens públicos. E aí, as categorias de bens públicos, as espécies de bens públicos, né? Na verdade, não as espécies, as classificações, é que os bens públicos, eles são o quê? Alienáveis relativamente ou inalienáveis relativamente. Além disso, os bens públicos, eles são empenhoráveis, são imprescritíveis e são não oneráveis. Nas nossas aulas anteriores dessa semana, eu expliquei cada um desses aspectos para vocês. Agora, eu não irei repeti-los. Mas, lembrem-se que aqui dentro de empresas públicas, essas características não se aplicam aos seus bens. Bens de empresa pública são bens privados. Logo, e consequentemente, eles são oneráveis, eles são penhoráveis, são prescritíveis e são alienáveis. E agora, a gente tem que prestar muita atenção em uma observação super relevante. Vejam, quando a empresa pública, ela presta serviço público e o seu bem está diretamente ligado à prestação do serviço público, este bem, ele terá tratamento de bem público. Prestem atenção que a regra é que os bens são privados e essa é a regra. No entanto, quando a empresa pública, ela prestar serviço público e os seus bens estiverem diretamente ligados à prestação do serviço público, aí o seu bem, ele será público, tudo certo? Cuidado com isso. O detalhe é o bem estar ligado diretamente à prestação do serviço público. Aí, este bem em si, caso ele seja alienado, vai comprometer a realização do serviço público. Então, ele não poderá ser alienado. Consequentemente, ele não poderá ser penhorado, ele não poderá sofrer a aquisição prescritiva, não poderá, de forma alguma, sofrer uso campeão e também não poderá ser onerado, tá certo? Mas isso é uma exceção, porque a regra é que estes bens são bens particulares e não bens públicos. Tudo certo, pessoal? Bom, e aí vamos falar agora um pouco a respeito dos privilégios processuais das empresas públicas. Vejam, as empresas públicas, na verdade, como vocês já sabem, seguem normas do direito privado e, por isso, não possuem nenhum tipo de privilégio processual. Vejam o quanto é importante essa informação. Nem prestadoras de serviço público, nem exploradoras de atividade econômica vão possuir privilégios processuais. Então, aqueles privilégios que nós conhecemos, quádruplo para contestar, prazo em dobro para recorrer, reexame necessário, que é o duplo grau de jurisdição, nenhum desses privilégios dentro do processo se enquadram, se aplicam às empresas públicas. Essas, quando estiverem participando de processos, irão ter os mesmos direitos que aquelas pessoas da iniciativa privada. Aqui, a lei não concede nenhum tipo de privilégio processual para as empresas públicas e nem quando essas são prestadoras de serviço público. Cuidado, né? Então, empresas públicas prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica terão aí o mesmo regramento processual aplicado a elas. Tudo certo, pessoal? Bom, e também nós temos que falar um pouco a respeito do regime tributário. Regime tributário aplicado às empresas públicas. Nós vimos anteriormente que as autarquias e fundações públicas de direito público, elas possuem imunidades tributárias. E lembram, eu disse, olha, a imunidade aqui, ela diz respeito somente aos impostos. Quando este imposto, ele estiver ligado diretamente à finalidade específica daquela autarquia, aí vai haver imunidade. Caso contrário, não. Aqui dentro de empresas públicas, o regramento é um pouco diferente. Olha, se as empresas públicas, elas exploram atividade econômica, e lembrem que essa é a exceção, excepcionalmente vão explorar atividade econômica, quando elas exploram atividade econômica, nunca, em hipótese alguma, terão algum tipo de imunidade tributária. Ou seja, sempre e obrigatoriamente irão pagar impostos. Aqueles impostos extensíveis à iniciativa privada também serão aplicados e cobrados das empresas públicas exploradoras de atividade econômica, tá certo? E aí, aqui é importante a gente lembrar sempre, já disse e repito, empresas públicas exploradoras de atividade econômica vão ter tratamento muito parecido com a iniciativa privada. Por isso, não vão possuir nenhum tipo de imunidade tributária. Bom, diferentemente ocorre com essas empresas públicas, quando elas são prestadoras de serviço público. E aí, a doutrina diz o seguinte, olha, as empresas públicas prestadoras de serviço público, quando não repassarem a carga tributária para os usuários do serviço, elas serão imunes em relação aos impostos. Prestem bastante atenção. Empresas públicas, prestadoras de serviço público, quando não repassarem a carga tributária para os usuários dos serviços, aí elas terão imunidade em relação aos impostos. No entanto, se elas repassarem essa carga tributária, não haverá imunidade nenhuma. Haverá, então, a cobrança dos impostos normalmente, como se fosse uma empresa da iniciativa privada, tá certo? Pessoal, tudo ok? E aí, qual é o costume, né? Na verdade, o costume é que as empresas públicas, elas sempre repassam, repassam a carga tributária para os usuários do serviço e, consequentemente, não é aplicado a elas a imunidade tributária, a imunidade em relação aos impostos. Bom, e aqui dentro de empresas públicas, nós também não podemos esquecer do seu regime de pessoal. Regime de pessoal é um tema que, ao final das nossas aulas, ao final de todo esse curso, eu irei falar com mais detalhes, porque aí eu vou falar de regime de pessoal dentro da administração direta, dentro da administração indireta para as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas, desde já, eu adianto a você que as empresas públicas, elas formam o seu quadro de pessoal também por meio de concurso público. Embora façam parte, ou melhor, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas fazem parte da administração indireta. E fazendo parte da administração indireta, deverão respeitar o princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade exige, obrigatoriamente, que todos aqueles que venham a fazer parte da administração, via de regra, né? Claro que existem cargos comissionados, cargos políticos, mas a regra é que todos aqueles que venham a fazer parte da administração, seja por meio de concurso público. Então, as empresas públicas, para formar o seu quadro de pessoal, deverá realizar concursos públicos. Bom, pessoal, no entanto, essas empresas públicas possuem regime privado, são pessoas jurídicas de direito privado e, por isso, regidas pela CLT. Aqui não existe um estatuto que regulamenta os seus servidores, não existe um estatuto que regulamenta aqueles que trabalham nas empresas públicas. Por isso, as empresas públicas, elas serão regidas por CLT. Consequentemente, os seus servidores serão chamados de servidores de entes governamentais. Servidores de entes governamentais ou simplesmente de empregados. E aí, se segue normas seletistas, não há que se falar em estabilidade. Então, aqueles que trabalham dentro das empresas públicas hoje não possuem estabilidade. E isso é o que mais espanta os alunos, né? Mas, Marielle, como? Prestou concurso público, faz parte da administração do país. Como que não tem estabilidade? Meus queridos, prestou concurso público pelo simples fato dessa empresa fazer parte da administração. E a administração ter que obedecer o princípio da impessoalidade e garantir a todos o direito de participar daquele processo. No entanto, o concurso público, ele não é garantia de estabilidade. Uma coisa é concurso público, outra é a estabilidade. O concurso público é para selecionar aqueles que vão compor os quadros da administração. A estabilidade é uma garantia, é um benefício dado àqueles que são regidos por estatuto. E é claro que as empresas públicas, por não serem regidas por estatuto e sim por CLT, não garantem aos seus servidores estatais a estabilidade. Sendo assim, aqueles que trabalham podem ser exonerados do seu cargo sem motivação. E isso é uma briga constante na doutrina, né? Na doutrina, os tribunais, alguns doutrinadores falam, Olha, não, a demissão, a exoneração, na verdade, ela tem que ser motivada. Embora não tenha estabilidade, mas há necessidade de motivação. No entanto, o que predomina é que estes servidores estatais são seletistas. E sendo seletista, a CLT não faz nenhuma previsão de motivação para exonerar empregados. Sendo assim, poderão ser exonerados, sim, dos seus empregos indistintamente, sem justificação, sem processo administrativo ou processo judicial, tá certo? Diferente daqueles que são estatutários, para serem exonerados, só será possível essa exoneração por meio, por meio de quê? De processo administrativo e de processo judicial com trânsito em julgado da sentença. Tudo certo? Vamos à segunda pergunta da nossa aula de hoje. Qual o regime de pessoal das empresas públicas? Acabei de explicar para vocês, né? Essa pergunta, ela é interessante. E o regime de pessoal das empresas públicas é o regime seletista. Nós acabamos de falar e de abordar esse assunto. E aí, você, então, a partir de agora, tem que ter claro. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo de direito privado, não poderão jamais ser regidas por estatuto, mesmo fazendo parte da administração, serão regidas por CLT. E as normas seletistas não garantem nenhum tipo de estabilidade aos seus empregados. Esses servidores que trabalham nas empresas públicas, como eu já disse, são os chamados servidores de entes governamentais ou simplesmente empregados. Além disso, dentro de empresas públicas, é muito importante nós abordarmos agora a situação dos Correios. Vejam só, a empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. Está lá no seu regime que ela é uma empresa pública. Mas vejam o que aconteceu no nosso país. Os Correios, eles prestam um serviço que é de competência exclusiva da União. A Constituição Federal, ela fala, olha, serviço postal deve ser prestado diretamente pela administração direta, pela União. Não poderá sofrer descentralização. Na nossa primeira aula, eu explico para você o que é descentralização e digo, olha, algumas atividades a administração direta irá descentralizar para pessoas da administração indireta. No entanto, o serviço postal era uma atividade que não deveria ter sido descentralizada. É uma atividade que deveria ser prestada de forma direta, de forma centralizada. E isso não ocorreu. A União, ela criou uma lei e essa lei autorizava a criação da empresa de Correios e Telégrafos, que faz parte da administração indireta do país. E aí vejam o que aconteceu. Uma pessoa jurídica de direito privado, prestando um serviço exclusivo da União. Prestando um serviço que somente a pessoa da administração direta é que poderia prestar. Prestando um serviço postal, este serviço, a Constituição nunca permitiu a sua descentralização. Então, não poderia ter sido descentralizado, pessoal. No entanto, foi. Foi. E aí já não havia mais o que fazer. Criaram-se os Correios e os Correios permaneceram aí por muito tempo realizando as suas atividades de serviço postal, até que esta questão, ela fosse levantada dentro do ordenamento. No entanto, em 2005, com a CPI dos Correios, isso foi abordado, foi levado ao STF e o STF, ele chegou à seguinte conclusão. Olha, é muito mais fácil deixar os Correios da forma como está, porque também vir a extinguir os Correios ia causar, talvez, um abalo na estrutura do serviço postal no país. Então, vamos deixar como está. No entanto, vamos dar aos Correios tratamento de autarquia, porque pelo menos ele vai passar a ser regido como uma pessoa jurídica de direito público. Pelo menos as suas normas, as normas às quais ele irá obedecer, serão normas de direito público. E aí, os Correios, então, ele ganhou esta característica. É uma empresa pública, faz parte da administração indireta, mas é classificado como empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. No entanto, tem características de autarquia. É tratado como autarquia. E aí, você deve estar pensando, Marielle, como assim é tratado como autarquia? Lembram de todas as características de autarquias que eu falei para vocês? Nós vamos estender todas essas características para os Correios. Então, quer dizer que eles possuem imunidade tributária, possuem privilégios processuais. Os seus bens são bens públicos. Sendo assim, pessoal, eu tenho a partir de agora que entender que é como se fosse autarquia. Mas não deixou de ser classificado como empresa pública. E o seu pessoal e o quadro de servidores dos Correios, como que ficou? Como que isso foi regulamentado? Olha, os tribunais vieram e decidiram o seguinte. Correios, é claro, tem que fazer concurso público e isso obrigatoriamente. Mas o seu pessoal, o quadro de servidores, só poderá ser exonerado agora sim, mediante justificação, mediante um processo administrativo. E aí, vejam, olha como ficou. Correios é pessoa jurídica de direito privado, é seletista. No entanto, o seu pessoal, os seus servidores estatais, tem tratamento de servidores públicos, tá certo? Tem tratamento aí de servidores que são regidos por um estatuto. Na verdade, mesclou, misturou muita coisa, né? Da iniciativa privada, pessoa jurídica de direito privado, com as autarquias. houve uma mistura, para quê? Para que pudesse deixar os Correios continuarem prestando o serviço postal. STF entendeu que essa era a medida mais razoável no momento e assim foi decidido e está até hoje, né? É assim que os Correios, então, hoje, eles são regidos dentro do nosso ordenamento. Tudo certo? Bom, meus queridos, nós encerramos aqui as principais características de empresas públicas. Agora, nós iremos iniciar o nosso estudo a respeito das sociedades de economia mista. E vejam, eu vou chamar muita atenção para as sociedades de economia mista, porque é muito semelhante às empresas públicas. Na verdade, eu vou falar muita coisa do que já foi dito, mas com algumas peculiaridades que nas empresas públicas é diferente. Então, entre empresas públicas e sociedades de economia mista, o ideal é que eu sempre estude essas duas instituições de forma conjunta, que é o que nós iremos fazer, mas sempre chamando a atenção para as suas diferenças. Irei falar agora tudo a respeito de sociedades de economia mista e, ao final, nós iremos fazer um apanhado das diferenças existentes entre empresas públicas e sociedades de economia mista para que vocês não tenham mais dúvida, tá certo? Bom, vamos lá, então, começar a respeito, a falar a respeito das sociedades de economia mista. Vejam só, as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte também da administração indireta do país. Essas pessoas jurídicas de direito privado, classificadas como sociedades de economia mista, também foram criadas para prestar serviço público ou para explorarem atividade econômica. Então, essas empresas, essas sociedades, ora irão prestar serviço público, ora irão explorar atividade econômica. E o raciocínio é o mesmo, as sociedades prestadoras de serviço público é a regra. Excepcionalmente irão explorar atividades econômicas e vão explorar atividades econômicas quando? Quando for necessário aos imperativos da segurança nacional ou quando for necessário aí, quando for de relevante interesse coletivo, tá certo? Essas são as duas situações em que as empresas, as sociedades de economia mista, elas irão explorar atividade econômica. Bom, essas sociedades de economia mista que nós temos hoje dentro do nosso ordenamento jurídico, elas podem ser exemplificadas aí, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, Banco do Nordeste, todas são sociedades de economia mista. E essas sociedades, elas têm capital diferenciado das empresas públicas. Porque as sociedades possuem capital misto e prestem atenção, quando nós falamos em empresa pública, eu chamei atenção e falei, olha, o capital aqui é 100% público, já as sociedades de economia mista não. Possuem capital misto. E o que isso significa? Dentro da constituição das sociedades de economia mista, é possível que se tenha tanto capital público quanto capital privado. Então, para a constituição de uma sociedade de economia mista, é possível que essa sociedade, ela seja constituída, ela seja constituída tanto de capital público quanto de capital privado. Bom, e aí eu tenho que saber, qual é a porcentagem de capital público que deve ter nessa sociedade de economia mista? Afinal de contas, é uma sociedade que faz parte da administração do país. Então, ela não poderá ser constituída por capital praticamente privado. E vejam, é necessário que o capital dessas sociedades de economia mista, o capital votante seja público, a maioria do capital votante seja público. O restante, sim, é que poderá ser privado, é que poderá ser colocado aí no mercado para ser vendido como ações. Então, suponhamos a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Pode vender ações no mercado? Pode, tranquilamente. Tanto pode que vende, não é isso? Bom, no entanto, o capital votante, a maioria do capital que constitui hoje a Petrobras, é capital público. E aí a gente tem que ficar bem atento a isso. Quando eu digo que as sociedades de economia mista possuem capital misto, significa que pode haver capital tanto público quanto privado. Mas desde que a maioria do capital votante seja público, não há possibilidade nenhuma de existir uma sociedade de economia mista em que o seu capital votante, a maioria, seja capital privado. Tudo certo? Então, tomem bastante cuidado com essa observação. Bom, além disso, é muito importante também nós falarmos a respeito da criação da sociedade de economia mista. Vejam, as sociedades de economia mista, elas fazendo parte da administração indireta e sendo pessoas jurídicas de direito privado, você já consegue formar o raciocínio de como elas foram criadas. E aí as leis, elas irão então autorizar a criação da sociedade de economia mista. Cuidado, sociedade de economia mista, lei não cria de forma alguma. Lei simplesmente autoriza a sua criação. E quando eu digo que autoriza a sua criação, é porque haverá necessidade do registro dos seus atos constitutivos. Assim como eu disse em empresa pública, aqui também vai haver a necessidade do registro dos atos constitutivos, seja no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, seja nas juntas comerciais, tá certo? Tudo bem? Bom, e aí se eu estou me referindo a criação, também não poderei deixar de falar da extinção da sociedade de economia mista. Se lei autorizou a sua criação, consequentemente lei irá autorizar a sua extinção. E aí a gente volta para aquele raciocínio do princípio do paralelismo das formas. Se foi autorizado por lei, a sua extinção também deverá ser autorizada por lei. Lei cria, consequentemente lei vai extinguir. Se lei autoriza a criação, consequentemente lei vai autorizar a sua extinção. E no direito nós sempre devemos pensar dessa forma. É o que determina o princípio do paralelismo das formas. Bom, e o foro competente da sociedade de economia mista? Aqui sim é uma questão muito importante, uma das mais importantes que eu diria, que nós vamos ver dentro de sociedades de economia mista. Sempre que eu me refiro a foro competente, eu estou, em palavras mais simples, querendo te dizer qual é a justiça competente para dirimir, para julgar e processar as ações em que as sociedades de economia mista, elas façam parte. Isso é foro competente, nada mais que isso. E aí se eu te pergunto, olha, qual é o foro competente de uma sociedade de economia mista? Eu tenho certeza que tem muita gente pensando. Ah, se a sociedade de economia mista, ela é federal, será processada e julgada na justiça federal. Se ela é estadual ou municipal, será processada e julgada na justiça estadual. Essa é a ideia mais recorrente, pessoal, mas é uma ideia errônea. A lei, ela determina o seguinte, olha, sociedades de economia mista, independente de serem federais, estaduais ou municipais, sempre e obrigatoriamente serão julgadas, serão processadas na justiça estadual. Cuidado. E aí lá, empresa pública, eu te falei, você está pensando que esta informação de foro competente é uma informação muito irrelevante, porque se eu falo em empresa pública, aí eu falo empresa pública federal, justiça federal, empresa pública estadual e municipal, justiça estadual. Agora, se eu venho para a sociedade de economia mista, meu raciocínio muda totalmente. Não interessa se essa sociedade é uma sociedade federal, estadual e municipal, sempre e obrigatoriamente será julgada e processada na justiça estadual. Tudo certo? Bom, vamos à terceira pergunta da nossa aula de hoje. Diga-me exemplos de empresas públicas existentes hoje dentro do ordenamento jurídico. Ótimo. Exemplos de empresas públicas e nós já falamos um pouco aqui, né? Então, empresas públicas. Correios é considerado empresa pública. Caixa Econômica Federal também. A Infraero também é considerada empresa pública. Sociedade de Economia Mista. Banco do Brasil. Nossos exemplos são de empresas e sociedades federais, porque é mais fácil para que todos possam visualizar. Mas dentro aí do seu Estado, existem diversas sociedades de economia mista e existem diversas empresas públicas que foram criadas pelo seu próprio Estado. Tudo certo, pessoal? Não se esqueçam disso. É como eu já chamei a atenção lá em autarquia e eu volto a chamar a atenção aqui novamente. A administração direta, seja a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão criar autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Município ou o DF tem competência para criar qualquer um destes entes que fazem parte da administração indireta. Eu tenho que tirar aquela ideia que só existem autarquias federais, empresas públicas federais. Cuidado com isso, tudo bem? Bom, vamos lá, dando continuidade aí. Falar um pouquinho então da forma de constituição das sociedades de economia mista. Olha, as sociedades de economia mista, diferentemente das empresas públicas, elas só poderão ser constituídas em uma única forma empresarial admitida em direito, que é a sociedade anônima. E aí você deve estar se perguntando, mas todas as sociedades de economia mista existentes hoje, elas são sociedades anônimas? Sem dúvida nenhuma. O ordenamento não permite nenhum tipo, nenhum outro tipo de forma empresarial. As empresas públicas, essas sim, elas podem ser constituídas mediante qualquer forma empresarial admitida em direito. Em razão disso, eu deverei analisar com mais cautela essa responsabilidade. Se as sociedades de economia mista são exploradoras de atividade econômica, elas vão se assemelhar muito mais à iniciativa privada, ao regime da iniciativa privada. Consequentemente, a responsabilidade das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica é subjetiva. Por quê? Porque se assemelham à iniciativa privada e lá há uma necessidade de se comprovar a conduta, mas o nexo, o resultado e o dolo ou a culpa. No entanto, quando essas sociedades de economia mista são prestadoras de serviço público, elas se assemelham mais ao regime público. São pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, se assemelham mais ao regime público. E se assemelhando mais a esse regime, a sua responsabilidade agora será uma responsabilidade objetiva. E a responsabilidade objetiva é aquela em que há necessidade de se comprovar a conduta, mais o nexo e mais o resultado. Aqui não precisa de se comprovar a hipótese alguma, nem o dolo e nem a culpa. Tá certo? Bom, pessoal, e esse tema de responsabilidade foi um tema muito discutido aí nos tribunais, porque vejam só como era o entendimento. Olha, tanto para as empresas públicas quanto para as sociedades de economia mista, a responsabilidade será objetiva quando estas estiverem prestando serviço público. No entanto, só será a responsabilidade objetiva quando o terceiro prejudicado, ele for usuário do serviço. Se ele não for usuário do serviço e ainda assim vier a sofrer um dano em razão da ação de um agente dessa empresa ou dessa sociedade, a responsabilidade será subjetiva. Vejam o quanto era complexo. A jurisprudência, o entendimento dizia o seguinte, olha, se as empresas públicas e sociedades de economia mista prestam serviços públicos e um dos seus agentes venha causar danos a terceiros, se esse terceiro for usuário do serviço, a responsabilidade será objetiva. No entanto, se ele não for usuário do serviço, responsabilidade subjetiva. E isso foi pacificado. Foi pacificado e hoje a jurisprudência diz o seguinte, olha, tanto aqueles que são usuários ou não usuários, se vierem a sofrer um dano em razão da ação de um agente, quando este agente, ele trabalhar em uma empresa ou em uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público, a responsabilidade, ela é objetiva, sem dúvida nenhuma. Isso foi pacificado e não existe mais hoje nenhum tipo de discussão, tá certo? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui. Na nossa próxima aula, nós terminaremos Sociedades de Economia Mista. E é claro, hoje eu vi com vocês tudo de mais importante que havia dentro de empresas públicas começamos a Sociedade de Economia Mista e agora na próxima aula vamos fazer um paralelo entre as semelhanças e as diferenças entre essas duas entidades da administração indireta. Foi um prazer, muito obrigada e até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí